Fala galera, tranquilidade, já cheguei em casa aqui ó, pra vocês aí que tava acompanhando o vídeo né Eu levei a moto lá pra poder ver a respeito da troca do pneu dela que tá bem gasto, se for ver aqui ó Pode ver ali ó, já deu já a linha, demorou, já era pra ter trocado já, mas não teve como porque Eu peguei a moto tem uma semana e vou compartilhando com vocês aí galera, meu nome é Edgar Dias Quem gostar do canal, curte, compartilha, dá aquele like lá nervoso pra tá fortalecendo a gente, demorou? E é isso aí galera, tamo junto, certo? E o nome do canal aí ainda tô vendo pra escolher Então eu vou fazer uma enquete aí pra vocês me ajudar a ver qual que vai ser o nome do canal, demorou? Mais tarde tem um outro vídeo aí, aqui ó, o que rendeu Vamos ali, tchau, passamos ver o pneu e já também pegamos algumas coisinhas no mercado pra poder tá comendo Se alimentar faz bem, né não? Mas é isso aí, sem demais, se vocês curtiram, fortalece mesmo Deixa os comentários aí embaixo aí do vídeo, beleza? Forte abraço galera, tamo junto Logo mais tem ela roncando na pista aí, hein? Dá um liga E aí